O ABB! O ABB! O ABB! O ABB! O ABB! Alô, torcedor Alvinegro! Aqui é a Arícia Silva e nesse dia 11 de janeiro eu estarei na cidade de Natal, essa cidade linda, maravilhosa que eu adoro, pro lançamento do novo Manto Sagrado. Então nós temos um encontro marcado no dia 11, a partir das 19h, lá no Chapulho. Eu espero você lá, viu? E aí